Oi gente, hoje eu vou mostrar como fazer uma camiseta com estampa de fases da lua. Essa estampa fica bem bonita e realista, nem parece que foi feita à mão. E é bem fácil de fazer, não precisa saber pintar nem nada. Vamos ver como é que faz? Eu vou precisar de uma camiseta de malha de algodão, um pedacinho de esponja, você pode aproveitar aquelas de cozinha mesmo, uma folha de papel, lápis, uma tesoura pequena, um copinho ou qualquer coisa que tenha um formato redondo para você fazer o molde, e vamos usar a tinta de tecido da linha Artitim da Acrylex. Então eu vou pegar a folha e vou dobrar ela no sentido ali de comprido, só para fazer uma linha guia, para quando eu for desenhar os círculos não desenhar torto. E daí com o copinho, eu vou desenhar quatro círculos. Depois eu pego a folha, dou uma dobradinha e vou recortar um por um com a tesoura pequena. O importante é que a tesoura seja pequena, para você conseguir recortar certinho isso daí, se ela for grande você vai se atrapalhar um pouco. Ó, depois que o molde está pronto, né, virou quase uma forma de estêncil, eu vou pegar as duas tintas, a branca e a preta, coloco num pratinho, e vou pintar com o auxílio da esponjinha. E eu vou pegar e desenhar a primeira lua, então, eu vou pegar no primeiro círculo e vou desenhar a primeira fase, ele é minguante, bem estreitinho. E daí eu vou aumentando aos poucos. E a tinta preta eu sempre uso, quando eu passar muito branco, eu pego a preta, para ir consertando, para ir escurecendo mais a lateral. Ó, depois que eu tiro a folha de papel, fica perfeito o desenho. E eu vou continuar fazendo a mesma coisa, sempre aumentando as luas, né, aumentando a parte branca nas linhas seguintes. Então, aqui na terceira linha, eu já vou fazer a lua cheia. E daí eu vou inverter a posição das luas. Agora o branco vai para o lado esquerdo. Sendo que o lado direito vai ficar com mais preto. E o preto eu vou usando para consertar, quando eu passar muito branco. Olha lá. Depois que eu fizer a última, bem estreitinha também, para o outro lado, é só esperar secar. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Eu achei bem legal, achei que a camiseta ficou super estilosa. E é fácil, né, gente? Quem curtiu, pode dar um gostei no vídeo aqui embaixo. E também pode se inscrever no canal, para acompanhar os próximos tutoriais. Ah, e não esquece de seguir pelas outras redes sociais. Um beijo! Legenda Adriana Zanotto